Olá, no vídeo de hoje o assunto vai ser o taco de beisebol. Vamos um pouco além do uso habitual e dar um pouco de marcialidade à ferramenta. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto. Já tenho um vídeo de taco de beisebol, um vídeo antigo. Mas depois de falar do Kanabu e da Shilelek, muita gente no comentário ou que não dizendo principalmente esta arma aqui se assemelhava ao taco de beisebol. E eu discordei. Vou mostrar que esta aqui se parece mais. E melhor, vou transferir técnicas da bengala irlandesa para esse nosso amiguinho mais urbano. Bom, o uso mais óbvio que a gente sempre vê é o sujeito segurar duas mãos e bater com tudo naquilo que está na sua frente. Boa parte das aulas de defesa pessoal comenta que para evitar um golpe com esse instrumento você tem que avançar bloqueando a entrada da arma. Está correto? Está. Principalmente na situação de que o atacante tem o poderio. Ele precisa avançar e nesse momento se encontra uma pequena falha da guarda que talvez seja a sua única oportunidade. A minha única encrenca é a tranquilidade com que se passa essa técnica e se bloquear um porrete desse tamanho. Qualquer pessoa instrumentada está em imensa superioridade. Nenhuma situação de conflito é tranquila. E nenhuma técnica te dá a certeza absoluta do resultado. Então vamos ficar esperto. Vamos trabalhar essa belezinha de forma defensiva. Então a primeira coisa é entender que quando você erra o movimento você precisa dar continuidade. Já falei isso mais de uma vez. Quando você bate não fica perdidão. Então a primeira coisa a ser treinada é a continuidade. Bateu de um lado bateu de outro. Ah Marco, mas quando você levanta o braço você também está exposto. Acho que é o ponto mais importante desse vídeo a questão defensiva. Se o oponente está vindo e eu estou parado quando ele entra na distância eu efetuo a defesa. Então ele não tem tempo de chegar no meu braço porque eu estou controlando a distância. E se ele se aproximar muito rápido eu recupero a distância recuando. Então uma situação defensiva é bem diferente da ofensiva. Isso precisa ficar claro de uma vez por todas. Então a primeira coisa a ser treinada é essa continuidade de movimento. Bateu um, bateu dois. Para quem nunca segurou um porrente desse a minha mão esquerda que é a mais fraca fica perto do pomo e a mão direita escorrega um pouquinho dando a alavanca. Bateu a primeira você deixa como um pêndulo ele girar a mão segura no pomo e você devolve reaproveitando a energia. Isso é a coisa mais básica que tem com o taco de beisebol. Vamos dar uma olhada? Arrasoável, hein? Bom, deu para entender o movimento e eu treino muito isso. Faço de leve até pegar o jeito. Vou pegando a sensação de manusear arma. Isso é importante. É como andar de bicicleta. É sentir o movimento. Uma vez fazendo esse movimento diagonal que é o mais óbvio vamos treinar um pouquinho desse horizontal. O horizontal da mesma forma se você erra você pode se perder. Eu trabalho com duas soluções. Uma é a continuidade no mesmo movimento então você bate escorregando tal qual o diagonal quando a mão encontra você continua o giro e bate. Feito bem. Testemos. A segunda forma é a batida horizontal você absorve o final e volta fazendo ida e volta isso requer um pouquinho mais de força. Pode ser um pouquinho mais lento mas fica bem forte. por baixo não gosto muito eu acho que não tem força numa situação real numa situação difícil então eu treino basicamente essa diagonal e essa horizontal com giro e a horizontal vai e volta. Esse é o básico. Vamos para algo mais intermediário. Quando eu mostrei a Shilei Leg que também funciona desse jeitinho Adorei isso aqui mas essa arma tem a particularidade da postura defensiva expliquei no outro vídeo onde você arremessa a ponta como se fosse um soco além desse cruzado além desse cruzado tem também o diretão da arma com a arma original simples mudando de ferramenta pomo na minha mão direita porque na Shilei Leg a parte mais pesada estava na esquerda e mesmo procedimento É um trabalho mais ou menos como um saque e um arremesso de ponta não é simplesmente o jogo eu trabalho como mais ou menos um saque vai o cabo depois a ponta fica bem forte quando a gente está treinando no ar dá para fazer mais fraco e frear se você bater mesmo para arrebentar difícil segurar aqui pode até machucar então se eu erro o que acontece? Ficou aberto a um? humm eu fico continuidade passou agarra o pômago e devolve fez o saque arremesso de ponta passou agarra o pômago e continua ah mas dá para fazer rápido? humm dá será que dá para fazer rápido e forte? eu vou errar o movimento e aceitar o segundo vamos ver se eu não roubo vamos ver se eu não roubo está ficando bom o negócio aqui posição defensiva o saque com a ponta tem que treinar passou agarra o pômago e bate e se no segundo movimento e se no segundo movimento passou o arremesso agarrou bateu eu erro dá para dar continuidade? dá sim volta volta aquele primeiro movimento básico diagonal saque arremesso de ponta agarrou o pômago bateu faz o pêndulo e volta outra coisa que eu treino é com uma mão só tanto a batida sozinha para pegar força faço os diagonais treino com as duas mãos a esquerdinha não é tão boa mas precisa e treino a troca de mão isso eu vi num treino de machado viking logo vai ter vídeo bateu numa mão volta na outra treino de habilidade tem que ter todo o jeito duas mãos uma mão uma mão juntinha mão separada então para dar continuidade ao último movimento saque com o arremesso de ponta pegou o pômago arremessou fez o pêndulo continuou batendo pode vir só com a mão direita batendo pode vir só com a esquerda batendo se depois dessa o furdunço não acabou corre que é demais para você vamos ver se ele aguenta batida um e dá ajeitadinha batida dois vocês veem que eu estou pondo força em todas batida batida três batida 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 Batida, cinco. É, morreu. Ah, Marco, mas você está batendo forte? Acho que não. Quem sabe o estudo de armas diferentes, e por isso que eu coloquei o taco de beisebol, depois da Shilei Leg e antes da bengala chinesa, é justamente para você transferir a técnica de uma arma tradicional para algo mais urbano. Da mesma forma que uma tonfa pode ser uma chave de roda, uma anuseagem um banquinho, algo que tenha o giro da mão, e a bengala chinesa vai ter isso, o Shilei Leg é muito próximo do taco de beisebol. Não dá para usar de bengala, porque ele é baixinho, mas a técnica é muito próxima. Posição defensiva, faz a batida, faz a batida, continua, faz a batida, continua um, continua dois, batida um, vem para dois, para três, e já vem a quatro, e para não perder tempo, já vamos para cinco. Dá para fazer de primeira? Tem que treinar. Eu aconselho a treinar bastante primeiro o giro, pegar o ângulo da arma, treinar com uma mão só, treinar com as duas mãos, treinar movimentando, movimentando para trás, criando algo que seja prático para você, de acordo com a sua força, peso, mobilidade, tem tacos maiores e menores, é questão de adaptar, esse aqui é médio, é de madeira, eu achei que não fosse aguentar, tanto que eu achei que fosse continuar com a Shilei Leg, ou com outro porrete que eu separei aí, mas aguentou bem, o capacete já estava um pouquinho balhadinho da bui, mas ele finalmente quebrou, finalmente. Taque de beisebol é um instrumento esportivo, essa história de colocar arme farpado em volta não pode, já tem jurisprudência de cara que foi autuado e processado por isso, então, pelo amor de Deus, vamos usar a cabeça, mas é algo simples, e algo que realmente dá efeito. Sem essa coisinha de muitas defesas e desarme, porque quem é sério sabe que na hora do quente, é bater, bater e manter distância, tem nada de muita firula não, né? Ah, e depois de treinar no ar, fazer todas as coisas mirabolantes, tenta arrumar alguma coisa para bater. Aqui eu treino muito no pneu, o capacete foi mais para demonstração, aqui eu bato muito no pneu. Ah, no pneu tem uma coisa, hein, como é borracha ele pode voltar, fique esperto, lembra do nosso mantra, Não seja Agora eu torcei para o YouTube entender que isso aqui é um vídeo esportivo. Sou Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma, que acredita plenamente na paz, por isso eu tenho diversos instrumentos para mantê-la. Muito obrigado aos apoiadores, são os senhores que mantêm o canal, Por favor, dá aquela curtida, divulga se gostar, divulga se não gostar. Lembrando que temos Instagram, logo vai ter análise de caso de novo, na plataforma secreta. Obrigado pela participação e paciência de todos, eu leio todos os comentários, e até o próximo sábado com um novo vídeo. Até lá, gente! Nossa, foi bem com que foi isso aqui, hein? Hum! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!